Gente, bom dia, bom dia, gente. Tessou, né? Tô aqui trabalhando. Teve uma comemoração aqui, né? De casamento aqui da minha patroa aqui, né? E olha, como é que amanheceu hoje. Ó. Mas, não dá nada não, né? Eu vou organizar aqui, bonitinho. Daqui a pouco isso vai ficar top das galáxias. Vai ficar show de bola. O meu look de hoje. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. 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 Estou entrando a mesa do café. 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 Estou entrando a mesa do café.